Olá, muito bom dia, tudo bem com você? Estamos começando mais uma edição do programa Paraná Notícias aqui na sua TV Maringá Band. Hoje é sexta-feira e eu vou estar com você até as 7 horas e 20 minutos. Hoje, além de muitas informações, teremos a SCART, sabendo tudo o que vai acontecer no final de semana. Vamos falar um pouquinho de Previdência, vamos falar com o Pastor Hamilton sobre o esporte, né? O Corinthians perdeu para o Flamengo e eu quero ver o que ele vai falar aqui. Temos também o momento político com o Daniel Matos e tudo isso e muito mais agora no Paraná Notícias. que já está no ar. Muito bem, estamos de volta para o primeiro bloco do programa Paraná Notícias e vamos ao Mercado Agrícola. Mercado Agrícola, oferecimento Cocamar. Cooperado e cooperativa crescem juntos. A soja na região da Cocamar, R$ 166,00, a saca é de 60 quilos. Já o milho, R$ 77,00 e o trigo, R$ 112,00. Gosto de frisar que são preços praticados pela nossa Cocamar. Mercado Agrícola, oferecimento Cocamar. Cooperado e cooperativa crescem juntos. O Vale Sorte preparou para você uma mega edição especial de agosto com R$ 700 mil em prêmios. São R$ 700 mil em dinheiro vivo. Isso mesmo. Para começar, tem R$ 10 mil, tem prêmio de R$ 20 mil e no prêmio principal R$ 500 mil. Já imaginou receber um PIX de R$ 500 mil? O Vale Sorte preparou uma mega edição especial de agosto com R$ 700 mil em prêmios. São R$ 700 mil em dinheiro vivo. R$ 700 mil para fazer muitas famílias mudarem de vida. Para começar, tem 10 prêmios de R$ 20 mil. E no prêmio principal, R$ 500 mil em dinheiro. Você já pensou receber um PIX de meio milhão de reais na sua conta? 10 sorteios de R$ 20 mil, mais meio milhão do prêmio principal. Vale Sorte mega especial, porque o nosso sonho é realizar o seu. Agora nós vamos falar de Previdência com a doutora Nilza. Bom dia, doutora. Tudo bem? Bom dia, Carlos. Tudo bem e você? Hoje nós vamos falar de pontos importantes da Previdência, que é da mulher, auxílio maternidade. Salário maternidade. Salário maternidade. Salário maternidade. É diferente do auxílio daí, né doutora? É, salário maternidade e licença maternidade. A licença maternidade, quando ela sai do trabalho, o salário maternidade é o valor que é a compensação. Para ela não ficar sem salário, então tem o salário maternidade. E quem tem direito ao salário? Quem tem direito ao salário maternidade é aquela assegurada da Previdência Social. É a empregada com carteira assinada, a contribuinte individual, facultativo, aquela desempregada que está ainda no período de graça, que tem a carência aí da Previdência, muito embora ela esteja desempregada, ela continua aí com os direitos assegurados. Em que caso a pessoa tem direito? A mulher, ela tem direito ao salário maternidade quando ela tem o seu filho. Então, ela teve o parto, tem direito ao salário maternidade. Se veio a criança natimorto, também tem direito ao salário maternidade. Em caso de aborto e em caso também de adoção, tem direito ao salário maternidade. Doutora, e quais os documentos necessários para requerer esse direito? Então, o principal documento, no caso do parto, do nascimento da criança, é o certidão de nascimento. Caso a criança seja um natimorto, vai ser a certidão, o atestado ali que vai declarar que nasceu morto. Doutora, e quem é o responsável pelo pagamento deste benefício? Depende, Carlos. No caso daquela assegurada trabalhadora que tem carteira assinada, o responsável pelo pagamento do salário maternidade vai ser o seu empregador. E nos demais casos, salvo no caso daquela empregada do MEI, que o MEI também tem direito a um funcionário. Então, se essa funcionária for do MEI, quem vai pagar o INSS, o salário maternidade vai ser o próprio INSS. E todos os demais, o facultativo, o contribuinte individual, sempre vai ser o INSS. O homem tem direito? Tem direito, com certeza. O homem, ele tem direito a um salário maternidade, no caso de óbito da esposa ou do companheiro ali, ou que aconteça essa eventualidade, vem a óbito, a titular do benefício. Então, o homem tem direito ao salário maternidade também. Lembrando que o homem, então, tem 120 dias para requerer esse salário maternidade no caso de óbito da esposa, no caso. Qual o prazo para a pessoa requerer? 120 dias. 120 dias. Nesses casos que a mãe morre, o pai tem todo o direito, né? Tem direito. Mas, porém, ele precisa ser um segurado da previdência social. Não é porque ela faleceu, simplesmente, se ele estiver desempregado, não tiver qualidade de segurado, não tem direito. Ele precisa ser um segurado da previdência social para ter direito ao salário maternidade também. Doutora, me fala uma coisa. E nos casos que precisa de um prazo maior? Então, temos uma legislação nova aí de 2020, uma decisão do STF, que reconheceu o direito, então, de prorrogar o salário maternidade no caso daqueles partos prematuros. A gente sabe aí que tem casos que o parto acontece aí com 25, 26, até 25 semanas. Eu tive um caso no escritório que o parto ocorreu com 25 semanas. Então, ela ficou sete meses internada. Então, todo esse período ela é assegurada, ela recebe o seu salário maternidade. E o salário maternidade mesmo, 120 dias, ele vai começar a contar a partir da alta da mãe ou a partir da alta do filho. Ou aquele que ocorrer por último. É um direito garantido. É um direito garantido. É importante que procure um advogado, né, doutora? É importante que procure um advogado, caso esse benefício não seja concedido no INSS, procure uma pessoa, procure um advogado previdenciarista que vai auxiliar aí na concessão desse benefício. Que é tão importante e indispensável para aquela mulher que precisa ficar com o seu filho, não pode voltar imediatamente para o trabalho. Então, ela tem esse direito de ter esse tempo e esse salário para se manter junto com o seu filho. Doutora, obrigado. Obrigada a você, Carlos. Falar com você do solucionador. É, rapaz, você está devendo e não está conseguindo pagar? Fique tranquilo, o solucionador resolve. Oi, você que está me vendo mais uma vez. Eu quero falar com você que tem a sua dívida de financiamento de veículo. Você que financiou um carro, uma moto, um caminhão, um bem para trabalhar e agora está com dificuldade, está tendo que esconder o carro, às vezes na casa de um parente, de um amigo, parcelas em dia ou em atraso, mas está com dificuldade para pagar. Entre em contato conosco, você vai ficar sabendo o quanto de desconto você pode conseguir. Pegue lá o seu carnê do financiamento e some as parcelas que você já pagou e as que ainda tem para vencer. E lembra lá do valor que você financiou. E eu tenho certeza que, no mínimo, você vai estar sendo cobrado duas, três vezes mais o valor. Então, entre em contato, tenha direito à sua análise gratuita e fique sabendo o quanto de desconto você pode conseguir para poder economizar dinheiro. O telefone está aqui embaixo, basta você deixar um joinha no nosso WhatsApp. Na sequência, a equipe do Solucionador já entrará em contato com você. Então, anota aí, 99166-3241, porque o Solucionador é a maior assessoria do Estado do Paraná. Agora nós vamos ao momento político com o Daniel Matos. Bom dia, Daniel. Tudo bem? Bom dia, Carlinhos. Sextou mais uma vez, né? Estamos aqui para trazer as novidades aí. Uma semana agitada aí na política paranaense. Muitas novidades, né? A convenção do PSD aconteceu no último sábado em Curitiba. No último sábado, estivemos lá em Curitiba, no Expo Trade, lá numa convenção com mais de 5 mil pessoas, onde o candidato à reeleição, o governador Ratinho Júnior, foi oficializado pelo PSD. Muitas lideranças do Paraná inteiro, muitas manifestações de apoio, vários, vários não, todos os pré-candidatos a deputado federal e estadual do partido, estavam lá. Um palanque realmente de peso, Carlinhos. Estavam lá Beto Preto, Ney Le Prevô, o presidente da Assembleia, Demar Traiano, o deputado federal Ricardo Barros levou lá o apoio do partido do Progressistas e a Tiracolo estava junto, a Maria Vitória, Cida Borghetti, Guto Silva, até o prefeito de Curitiba, Rafael Greca, estava lá numa convenção assim que deixou muito assustado a oposição dele, né? Muitas lideranças e praticamente ali o próprio Ratão, como falam, o Rato Pai, fez um discurso excepcional e dali a certeza de uma vitória no primeiro turno. É, não tem jeito não. Ele anunciou também os candidatos, ele disse que tem cinco candidatos ao Senado, quatro ou cinco, se não me engano. Ele falou que vai estar apoiando a faixa de seis candidatos, né? Guto Silva, Paulo Martins, Orlando Pessuti, até mesmo o próprio Álvaro Dias, que hoje a convenção, né, nessa sexta, 19 horas em Curitiba, é a última convenção, é a do Podemos, onde tem muitas surpresas, mas que nos bastidores é certo que o senador Álvaro Dias vai para a reeleição. Tem gente que fala que ele vai para deputado federal, tem gente que fala que ele vai para o governo. Não, você vê, hoje, sexta pela manhã, aí o pessoal pode ter certeza, as informações nos bastidores é que ele vai ser cravado como o candidato ao Senado do Podemos, e uma disputa que promete ser bastante acirrada entre ele e o Sérgio Moro, né? Então, assim, acho que a disputa para o governo ficou mesmo entre Ratinho Júnior e o vice, vai continuar sendo o Darcipiano, né, Carlinhos? A gente tinha algumas informações que poderia mudar, e foi confirmado o Darcipiano como vice, e aí Ratinho e Requião apenas aí numa disputa ali nas primeiras cabeças, e para o Senado, aí sim, a disputa vai ser grande... Vai ser bem acirrada, né? Entre o Álvaro Dias e o Sérgio Moro. E, assim, ninguém, hoje em dia, do jeito que está a política rápida e ágil, ninguém, de repente, polariza uma briga entre os dois, aí vem um terceiro e leva também, como aconteceu no passado, né, que nós tínhamos deputados e senadores eleitos, acabaram os dois que estavam eleitos não ganhando, e veio dois que não tinham nem chance, né? Ah, com certeza. Vários nomes estão aí, né, Carlinhos? Você, Paulo Martins, que vem... Tem gente que começou no 0x0 aí, né? Ah, com certeza. Mas Paulo Martins, Guto Silva, o próprio Orlando Pessuti tem história aí no Paraná, são vários os nomes. O próprio César Silvestre, que vinha se lançando candidato ao governo no PSDB, vai de Senado, Bastantes opções, né? O eleitor não pode reclamar disso. Depois, ah, o senador sumiu, não lembro nem quem eu votei, o senador não serve para nada. Opções tem para todos os gostos. É escolher bem que o senador tem uma função muito importante na política nacional. E Paraná, teve caçação? Você conhece, né? O nosso... Conheço ele, o Paul Royal, o vereador lá foi caçado na última quarta-feira. Ele, por decoro parlamentar, algumas acusações de ex-namoradas, de ex-mulheres, ele já entrou com um pedido de defesa, né? Mas ele foi caçado, já na quarta-feira. E assim, Paranavaí vive um momento bem complicado também, Carlinhos. O prefeito de Paranavaí, o delegado Kaique, que antes vinha declarando apoio ao César Silvestre, ao governo, com a declinação da candidatura dele, tentou se aproximar do governador Ratinho Júnior. E o governador Ratinho Júnior não foi muito simpático à aproximação do delegado Kaique. E disse, em Paranavaí, o meu coordenador é o Rogério Lorenzetti, pré-candidato a deputado estadual, ex-prefeito, e vem fazendo um trabalho brilhante ali na região. A gente esteve lá em Paranavaí, falamos com o Lucas Baroni, que é o coordenador-geral da campanha. A gente colocou muita prosa em dia, né? A gente não pode ficar falando muito de alguns candidatos, mas a briga ali em Paranavaí mesmo, na quarta-feira, o foco era a cassação do Paul Royal, que era pré-candidato a deputado federal. E assim, pegou todo mundo meio de surpresa, mas foi caçado o decoro parlamentar e que a justiça seja feita, né, o Carlinhos? Paranavaí tem bastante candidato a deputado, né? Tem, tem bastante, Carlinhos. Acho que passa de 12 candidatos entre federal e estadual. Quem tem chance lá mesmo? O deputado federal Tião Medeiros, né? Ele vem muito forte ali no Partido Progressista. O Rogério Lorenzetti também vem pelo PSD. E tem o doutor Leônidas, né? Que ele é indicado ali do delegado Kaique. Então, assim, basicamente esses três. O Paul Royal seria candidato a deputado federal. Tem outras lideranças ali com um pouco menos de expressão, mas que devem fazer uma votação ali na cidade. Ô Daniel, salário de vereador de Moarama é mais barato que o assessor? É isso mesmo? Pra você ver, né, Carlinhos? Esse fato chamou atenção pra nós, que a gente tem vários amigos. E em Moarama, o vereador, ele ganha menos que o assessor. É mesmo? O salário de vereador lá em Moarama, Carlinhos, é R$ 4.750,00. De um assessor parlamentar, R$ 4.990,00. Então, são algumas coisas que acontecem que a gente não consegue entender. Lá você tem que ganhar a eleição pra ser assessor parlamentar, não é o vereador, então? É melhor ser assessor do que ser vereador, né? Mas vai entender, Carlinhos. A gente, né, escuta essas coisas, a gente quer não acreditar. Mas aí a gente entra em contato e vê que é verdade. 75 anos de Maringá, já começando a... Não, é o prefeito Ulisses Maia que voltou, né, o Carlinhos? Então, assim, acho que hoje, às 16 horas, ele reassume a prefeitura, né? E ele vai fazer ali um evento na sala de reuniões no térreo. Ele que vem aí, tirou férias merecidas, tá vindo com o gás total, vários projetos dele em andamento da cidade, né? O Edson Escabora, que durante esse período fez um excelente trabalho e mostrou que Maringá, tanto quanto prefeito, quanto vice, estamos bem representados. Ele tá há quatro anos já no governo? Já há cinco anos e meio, né? Cinco anos e meio. Tá indo pro sexto ano e depois tem mais dois anos de governo. E aí ele deve ter o projeto político dele, mas ele sempre deixa claro nas entrelinhas dele que o projeto político é o melhor pra Maringá. Grupo fechado ali, as obras acontecendo, né? Graças a Deus, a cidade vem... é bom pra todos os maringaenses, tem unidade básica de saúde pra sair, tem escolas, reformas, muita coisa acontecendo. E o prefeito vem com o gás total, né? Acho que foram 20 dias aí de descanso, onde ele foi visitar lá a cidade onde os pais dele moraram. E hoje, agora, às 16 horas, com certeza ali uma transição muito esperada, onde ele volta com o gás total e o Escabora deixa um recado que se precisar, pode contar com ele. Quer dizer, prefeito bom, vice bom, parabéns ao prefeito Ulisses que assume, parabéns ao Escabora, que executou o papel dele como prefeito nesses 30 dias. Acho que na Muzep aí, se pegar os municípios, pouquíssimos, né, Carlinhos, que tem uma ligação, uma harmonia tão grande entre prefeito e vice, igual a Maringá. Tranquilidade total. Daniel, obrigado, viu? Valeu, Carlinhos. A Primon Acabamentos tem um recado pra você. Quinzena do Papai, na Primon Acabamentos. Porcelanato em cepa acetinado ou porcelanato Elizabeth acetinado, só R$ 89,90. Na compra de 3 metros, o quarto metro é grátis. Quinzena do Papai, na Primon Acabamentos. Mesmo com viadutos prontos, no contorno norte, não foram entregues ainda. Metade ou grande parte dos Maringaenses também não tem data, previsão, né, pra liberação, pras pessoas usarem os contornos. Aqui, onde o Paraíba está, a gente vê aqui, ó, os cavaletes. Esse aqui é um deles, né, são oito total. Aqui do outro lado do Paraíba, além dos cavaletes que estão obstruindo, né, porque não estão liberados ainda, porque os cavaletes, o detalhe é que os semáforos, ó, pelo menos aí a sinalização, elas já estão montadas, estão preparadas, né, aguardando aí, portanto, a segunda ordem para o funcionamento. A passagem livre pras pessoas já estão tudo prontas, ó. Tem ali também, ó, a grade de proteção. Agora, o que falta, na verdade, é a liberação. Agora, a data, né, eu não tenho essa informação. Aliás, eu gostaria de ser o primeiro comunicador repórter pra trazer para o Maringaense a data certinha. Pessoal, a partir de tal dia, você pode passar aqui no antigo Saci Pernê, né, que o pessoal apelidou como Saci Pernê. A gente fica aí no aguardo e, é claro, com a expectativa para que tão logo, né, seja liberado para o Maringaense. Pelo menos aqui, em uma das cabeceiras aqui do viaduto, alguns telespectadores informaram para a nossa equipe que havia, né, um deslível, mas a gente vê que está tudo normal aqui, ó. Pelo menos eu e o Paraíba estão observando que está normal. A Javis vai dar ação, né, uma diferença mínima. Eu conversei com o Edson Escabora, que era prefeito em exercício e que hoje assume, até hoje é o prefeito Edson Escabora, daqui a pouco o Ulisses Maia assume, às 16 horas, sobre esses viadutos Sacis. O problema é o seguinte, é que a empresa que ganhou foi uma empresa só. Então, ela é responsável pelos viadutos enquanto não terminar a obra. E a obra é um todo, então é por isso que não está pronta. Falar com você, para aproveitar as ofertas e comprar o seu presente para os pais na ótica comercial. Gente, são preços fantásticos. Tem oferta aí, vamos trazer as ofertas da ótica comercial. Esse relogião bonito aí, ó. Dez vezes de R$ 36,00. Isso só na ótica comercial. O Hamilton já falou, vou comprar um para o meu pai. Esse orienta, ó. Para o teu pai que trabalha lá como serralheireiro, Cara, é bom demais. Dez de R$ 80,90, né, Hamilton? É barato demais, isso teu pai merece. Tem esse de R$ 10,00, de R$ 39,90. É. Tem também essa corrente aí, ó. Pingente cruz. Dez de R$ 119,90. A ótica comercial tem os melhores preços do Brasil. A ótica comercial, ao longo dos seus 30 anos, mantém a missão em todas as suas lojas de levar o melhor atendimento e a melhor tecnologia. Sempre oferecendo qualidade com preço justo. Ótica comercial em Maringá, Sarandi, Paissandu e Mandaguaçu. Agora nós vamos ao momento esportivo com o Hamilton Júnior. Ele torceu, 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 mas não deu. Deu o Flamengo. Bom dia. Bom dia, Carlos. Bom dia, meu amigo que está em casa. Uma sexta-feira abençoada para você. Torceu, torceu, torceu para o Flamengo, rapaz. Azedou o pé do frango. Ah, não era o Atlético que você ia torcer, né? O Atlético foi bem dentro de casa, manteve o empate. Agora tem o jogo do retorno, né? Mas para o Corinthians, o jogo do retorno realmente azedou o pé do frango aí. Não, mas ainda tem chance, né? O Corinthians tem um grande time, né? Acho que dá para... No futebol nada é impossível. Para de criar esperança. Os corintianos, meus amigos aí, sinto muito. Vitor, Alex, pode chorar, Robson, pode chorar bastante, realmente. Eu sou o Flamengo, mas eu acho que o Corinthians é um grande time ainda. E ficou barato. 2x0. Se tivesse ficado mais caro, aí seria impossível. Mas 2x0 ainda há uma possibilidade, né? Dá para ter feito alguns golzinhos a mais aí. Como o Flamengo ganhou do Corinthians em casa, dá para fazer o contrário normalmente. Sim, mas jogando futebol, que jogou no primeiro jogo, não vai bater de frente. Lembra que eu falei para você, se o Flamengo jogar aquele futebol, que jogasse com o Atlético Mineiro, não tinha como perder. E ele não jogou aquele futebol. Ele jogou bem abaixo. O Atlético Paranaense, né? Não, mas são padrões de jogo completamente diferentes, Carlos. O time do Corinthians é um time em formação. O time do Atlético Paranaense já é um time consolidado. Tem o Filipão lá fora que, querendo ou não, tem os seus méritos. Um time muito bem organizado. Se a gente parar para pensar, o time do Atlético Paranaense vem brigando por títulos aí nos últimos 3, 4, 5 anos. Ano passado, nós vimos os títulos que conquistou. E é um time difícil de bater, Carlos. O time do Atlético Paranaense, hoje, graças a Deus por isso, e a gente como paranaense, tem gratidão também por isso. Hoje, o time do Atlético Paranaense é um time que está na elite do futebol brasileiro. O time do Atlético Paranaense ganhado depois que perder para o Flamengo. Ô, pastor, futebol feminino, bacana também, né? Cara, que semana maravilhosa. A gente sempre fala aqui de futebol masculino, né? Mas como é bom poder falar do futebol feminino. Muitas vezes não é valorizado como deveria. E nós tivemos duas competições importantíssimas. Nós tivemos a Eurocopa e nós tivemos também a Copa Sul-Americana, a Copa nossa aqui, né? A Copa América. E foi realmente muito bonito. Muito bonito. Essa aí é a menina. Camisa 18. Camisa 18, isso mesmo. 17 anos de idade, Carlos. Craque de bola. Essa menina aí, uma promessa. Camisa 18 com 17 anos. Pro futebol mundial. Linda Caicedo. Que bacana. Tem aí também as imagens da Eurocopa. Lindo de se ver. Que bacana. O que está feio no futebol brasileiro, agora voltando, é os nossos árbitros têm deixado a desejar, né, Hamilton? Carlos, acho que esse é um problema crônico já, né? A gente vem sempre falando, repetindo, reclamando, questionando. E isso é já uma inércia do futebol brasileiro, infelizmente. O nível da nossa arbitragem vem muito ruim há anos. E com o VAR não sei o que aconteceu, Carlos. Há uma transferência de responsabilidade, né? Essa transferência de responsabilidade tem preocupado muito. Por quê? Porque antes não tinha o VAR e tinha uma preocupação em cima da qualidade da arbitragem. E hoje com o VAR, Carlos, parece que essa qualidade não chegou ainda. Nós vemos os nossos árbitros esperando uma reação do VAR e essa reação muitas vezes demora. E quando vem essa reação, então assim, eles esperam muito do VAR e quando vem ainda, muitas vezes, a decisão não é a decisão assertiva, né? Hamilton, nós vamos ao intervalo comercial, você aproveita as ofertas do Canção. Mas deixa uma mensagem aí desse final de semana para as pessoas amarem mais. Amor no esporte, amor na vida, amor na família, fé no coração. Que Deus abençoe a todos. Um final de semana com muita responsabilidade e aproveite o tempo com a sua família. Aproveite os seus filhos, passe tempo de qualidade com eles. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Muito bem, estamos de volta para o segundo e último bloco do programa Paraná Notícias desta sexta-feira. E vamos ao mercado financeiro. Mercado financeiro. Oferecimento? Se crede. Gente que coopera, cresce. O dólar no comercial, 5 reais e 27 centavos. Já o euro, 5 reais e 36 centavos. A Libra fechou de de ontem, 6 reais e 36 centavos. Mercado financeiro. Oferecimento? Se crede. Gente que coopera, cresce. Quero falar com você da poupança premiada do Se crede, gente, que é um sucesso. São mais de 200 sorteios que têm mudado a vida das pessoas. Presta atenção aí no que o Leonardo e o Zé Filipe têm para dizer para você. Em vez de ficar sonhando com o dinheiro Pense em mim, poupa em mim Guarde de dinheiro, amigo parceiro Vamos pegar o primeiro milhão Com destino à felicidade A felicidade É poupar no Se crede Poupança premiada Se crede Economize todo mês e concorra milhões em prêmios Com destino à felicidade Quem também está aqui hoje cedo conosco Pai Sandu hoje em foco aqui Graças a Deus Tivemos o Hamilton Júnior Que é pastor lá, presidente da ordem Agora está o Padre Caldemir Falar da festa que vai acontecer no final de semana Bom dia Padre, tudo bem? Bom dia, bom dia Carlos Bom dia a todos Justamente, hoje começa a nossa festa do Padroeiro Aqui em Pai Sandu Na paróquia São João Maria Vianney Tudo isso é em vista dos 60 anos da paróquia Em 1962 Nós tivemos a implantação da paróquia E agora nós estamos completando 60 anos de paróquia E para isso tivemos já a nossa novena Ontem tivemos já a missa do Padroeiro Com o nosso arcebispo Dom Severino E hoje sexta-feira Começam as nossas festividades Três dias de festas Então hoje é um convite a todos Para estar conosco participando Logo mais à noite Deste momento gostoso De família em Pai Sandu e região Começa hoje à noite Sexta-feira Aí hoje à noite é o que? Justamente, começa hoje Às 20 horas teremos o lançamento do vídeo comemorativo Dos 60 anos da paróquia Hoje é um convite especial a todos os pioneiros As pessoas que fizeram parte dessa história 60 anos de Pai Sandu À noite do pastel Estamos aí aguardando Por volta de mil pastéis Mil e trezentos E também nós temos um show A banda também logo mais Música A do Tony Veronese também É esse momento gostoso De festa Então hoje é a noite do pastel Amanhã nós teremos A noite da panqueca Um show de talentos também Que é muito famoso aqui em Pai Sandu Em região também E no domingo O nosso grandioso almoço Que é porco no tacho Nós aí já compramos 400 quilos de leitoa 100 quilos de linguiça E vai É para aguardar bastante gente E depois nosso show de prêmios 18 mil reais em dinheiro 18 mil em dinheiro mesmo No cascário né Justamente Se ganhar já vai levar os prêmios já Primeiro prêmio 10 mil reais Segundo prêmio 5 mil reais Terceiro prêmio Mil e quinhentos E quarto prêmio Mil e quinhentos reais Tudo isso para A nossa festa Dos 60 anos Da paróquia Ô padre Para quem quiser comprar Por exemplo Eu quero comprar hoje Sexta-feira O que eu faço? Não Nós assim Teremos lá A festa começa hoje A noite Aí temos pastéis Lá para vender Panquecas também No nosso caixa Bingos também Então podem ficar Despreocupados Sobretudo quem está Em Maringá E tem parente Em Paissandu E quer estar conosco Pode ir lá No momento Adquira o seu convite Tanto de pastel Panqueca Bingo Também o nosso show De prêmios É só ir na hora Que nós temos lá Eu quero ganhar Esse de 18 mil É para tornar Dureza danada Não precisa nem ir lá Que vai concorrer direto Justamente Ele é eletrônico Então mesmo só comprando Já vai estar concorrendo conosco E nós teremos um diferencial Neste almoço de domingo A moda antiga Este porco no tacho Ele vai ser feito lá mesmo É o porco na lata A equipe E nós teremos o porco Na lata também Cinco quilos Que nós estaremos vendendo Já tem bastante encomendas Então é algo diferente Você pode comprar o porco Para ir embora Não Ele é ao contrário Aí já é a lata Já pronta Montada Que é a carne do porco Já pré-assada Frita Desculpa E também com a banha A moda antiga Ah pai Está chique Tem uma cidade da região Que faz esse prato É um sucesso Vai ser bacana Atalaia Atalaia Lá chama Leitoa descansada E lá em Paissandu É porco descansado Porco no tacho Os marangones Que estão organizando ali Que são famosos também Eles são criadores De leitoas também Ali da região Então eles estão Se organizando A nossa festa Essa parte É da leitoa De domingo Então fica o convite Para todos de Paissandu De Maringá Da região Para que estejam Em Paissandu Neste final de semana Para comemorar Uma festa bacana Justamente Reforçando esse convite Então Tivemos aí a pandemia Quantas dificuldades Não deu para Se organizar festa As paróquias todas Também as cidades Agora passando a pandemia Estamos aí nos organizando Para acolher o nosso povo Esse é um momento de festa Acolhimento Unidade E não teremos também Bebidas alcoólicas As paróquias estão assim Tirando Porque é um momento de família Então é esse o convite A você Então hoje à noite A noite do pastel Lançamento do vídeo Dos 60 anos Da paróquia de Paissandu Amanhã nós temos A noite da panqueca Refrigerantes Show de talentos Músicas E o nosso almoço E o nosso show De prêmios domingo Aguardo você De Paissandu Maringá Região Vamos conosco Muitos carros Que moravam em Paissandu Acabaram vindo para Maringá Sarandi Região Este é o momento De voltar E também rever os amigos Padre obrigado Viu Obrigado mesmo Falar com você E meia tantas incertezas A única certeza Que você pai E você mãe tem É que seu filho Precisa de educação E qualidade E para isso O Colégio Angulo Está preparado No Angulo O Angulo O Angulo O Angulo O Angulo vem ajudando Seus alunos A alcançarem Os melhores resultados No ensino fundamental Médio E nos cursos preparatórios Para vestibular Fase Enem E por aqui O ensino não para As matrículas estão abertas Por que estudar no Angulo? Porque os resultados de hoje Refletem no seu futuro Ligue 44 3031 5600 E garanta sua vaga Agora vamos conferir As principais notícias De Paranavaí Com o Rio do Vieira Alô amigos Da Band Marigá Vamos às informações Destaques aqui De Paranavaí Região As informações A Câmara de Vereadores De Paranavaí Aqui no Noroeste Caçou o mandato Do vereador Roberto Calneto Picurelli O Pó Royal Do União Brasil Mas conhecida como Pó Royal Por quebra de decoro Parlamentar Pó Royal Estava afastado Desde maio Quando uma comissão Foi montada Para analisar Uma denúncia De que o vereador Pó Royal Teria ameaçado Duas mulheres O vereador Foi caçado Por unanimidade Com nove vereadores Votando pela cassação São duas situações Uma de ameaça E outra por abuso De poder político Nos dois casos A votação Foi unânime Sendo que todos Os nove vereadores Votaram pela cassação Do vereador Roberto Calneto Picurelli O Pó Royal A comissão Foi composta Por três vereadores Pela Maria Clara Gomes Do MDB Como presidente A aparecida Gonçalves Do PDT Como relatora E José Galvão Do PL Como membro Da comissão Pó Royal Não compareceu A sessão O advogado dele Doutor Moisés Carlos Do Santos Neto Disse que vai Recorrer ao judiciário E afirmou E afirmou Que a comissão Este acidente Alimentos Tem filé de tilapia Em sua linha De produtos O filé de tilapia Canção Alimentos Tem muito mais sabor E qualidade Feito com todo o amor E carinho Que você E sua família Merece Com modernos sistemas De produção IPF Os filés São congelados Individualmente Por isso O seu preparo Se torna muito mais rápido E fácil Experimente Essa novidade Canção Alimentos Tocando os corações Através do sabor Vamos para a agenda cultural Com a SCART Bom dia, tudo bem? Bom dia, Carlinhos Bom dia para você de casa Tem uma tela aqui em cima de mim Eu estou me vendo Aí está difícil não olhar para lá Aí para você de casa Não está ficando bom Eu estou concentrando aqui, gente Já estou avisando Estou começando a concentrar Agenda lotada Muitas festas aqui em Maringá Em toda a região E para começar Expo Goiô Que ontem Teve show gratuito Com o Regis da Ness E hoje Tem Hugo E Guilherme Sabadão Diego E Vitor Hugo Estourados, né? Domingo Israel E Rodolfo E para finalizar Essa festa Segunda-feira Showzaço Do Leonardo Com entrada gratuita Olha só que maravilha Então teve Regis da Ness Com entrada gratuita E Leonardo Segunda-feira também Que top, hein? Boa, né? Boa Para o pessoal de Goiô E toda a região curtir É pertinho aí Dá para ir O problema é que bem o Leonardo Entrada gratuita É na segunda-feira Aí dói, né? É só o pessoal da cidade mesmo Deve ter feriado, né? Então dá para o pessoal aproveitar Sabadão Em Apucarana Na Kawai Eventos Vai ter Luan Pereira E muitas outras atrações Para quem gosta de sertanejo Um pouquinho de DJ também Luan que é um novo sucesso aí Do sertanejo Então para você De Apucarana Aproveitar E olha só Em Rolândia 6 e 7 Na Praça da Paróquia São Martinho Avenida Marzadema Primeiro festival de embutidos Olha só que bacana Embutidos Uma cidade que vende Produz muitos embutidos E agora com a sua primeira festa Terá espaço aqui Despraça de alimentação Exposição Venda Restaurante do embutido E música ao vivo Então também Um super evento Para você da cidade de Rolândia E toda a região Aproveitar Uma realização Da prefeitura Para todos os munícipes E no sabadão Dia 6 Se inicia O 31º Festival Nipo Brasileiro Olha só Top demais Conhecido E tão esperado, né? Ficamos a pandemia Toda sem ele E agora A nossa mostra 2022 Mostra de arte Cultura E gastronomia japonesa E claro Que é na Sema Maringá Carlinhos Essa é tão tradicional E conhecida Que a gente não precisa Nem falar o endereço, né? Não, não precisa falar É top O pessoal só estava Esperando uma data mesmo Então para você aproveitar No domingão 7 de agosto Cavalgada Em Araruna Para os amantes De cavalo O pessoal que gosta De montar Às 8 da manhã Um delicioso Café da manhã E após Será a saída Das comitivas E meio-dia Almoço caseiro Com música ao vivo Olha que delícia Cavalgar Passear pela natureza Partilhar E com o pessoal Da cidade Com os amigos E ainda tem Uma boa comida E som ao vivo Para você aproveitar E 5 a 7 de agosto Se iniciando hoje Sextagésimo primeiro Aniversário de Caloré No domingão Um super show Com o Pedro Paulo Elexo Olha só Menino nó de Maringá Top demais A gente tem que valorizar A gente tem que valorizar Aqui da nossa terra E para finalizar Falando aqui de evento De Maringá Barraco Universitária 2022 Que por tantos anos Aconteceu Durante a Expoingá Esse ano acabou Se desvinculando E está acontecendo Após a nossa exposição Olha só que legal O evento é de 5 a 14 de agosto Então são dois finais De semanas completos Para você sair de casa Carlinhos E será na Band Fashion Hoje tem show Dos Agro Boys Lucas Beach E Luan Pereira Sabadão Tem Sunset Com Hugo e Guilherme E no domingo Sunset Com Guilherme Benuto E Ana Castela Carlinhos Para a gente Que é mais de idade A Sunset é boa É bom Começa a tarde Chega de noite Você já está na sua cama Dormindo Dá para aproveitar Ah é de dia então É o pessoal de mais de idade Gosta Eu gosto de evento assim Esse eu quase vou Esse eu quase vou Chamou de velho Por tabela Eu estou falando de mim Gente Eu só vou se for na Sunset Esse negócio sair depois Das 10 da noite Só se for evento com cadeira E que vai terminar No máximo meia noite também Então essa foi Nossa agenda cultural Não mas tem o desafio Muitos eventos Eu quero desafio Cadê o clipe Eu quero ver o clipe Põe então na tela Para vocês curtirem Um pouquinho com a gente Espero que vocês curtam Canta demais Canta demais Pai eu quero te amar Tocar o teu coração E me derramar Aos teus pés Mais perto eu quero estar Senhor E te adorar Com tudo que sou E te render Glória Aleluia 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 Que coisa linda Obrigado Carlinhos São seus ouvintes Isso foi gravado Em uma chacra Em Maringá Eu participei Da gravação Do grupo Aliança Que é um grupo Idealizado pelo Dilber Ele é idealizador E diretor O Hamilton já está Quindo levar você Para a igreja Eu vou Pastor Já canto na minha Lá em Presidente Castelo Branco E é um grupo Especializado em casamentos Então precisando De contratar Para o seu evento Matrimonial Contrate o grupo Aliança É um grupo muito bacana Onde é esse lugar bonito Carlinhos Não lembro Mas é aqui em Maringá Lá na saída Para Iguaraçu Vou lembrar Faz tempo Já que a gente gravou Um tempinho E o Dilber Tem uma cartela De músicos ótimos De cantores Enfim Também trabalho com ele Às vezes Espero que vocês curtam Acessem lá no Youtube Sobe só um pouquinho De novo Para eu ver Essa música Que maravilha Escarte Parabéns E olha só O pessoal aqui do bastidor Sabia Chakra recanto É recanto Recanto Isso mesmo É engraçado A gente fala Que ela canta E o povo fala Será que canta mesmo Canta E canta muito Tem gente Às vezes Às vezes Obrigada 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 Parabéns A nossa música Obrigado Escarte Top demais Agradecer a Escarte Que já saiu E quem está aqui também É a Luana Ângelo Cantora também Hoje uma sexta-feira E ela tem uma Música própria Eu falei Luana Vamos lá Bom dia Tudo bem? Bom dia Carlos Tudo bem? Bom dia pessoal de casa A Luana também É de Paissandu Ela canta muito E eu falei assim Vamos dar Você já tem um clipe Já gravado né? Tenho Tenho duas músicas lançadas A Pinga com Limão E o Amigo Amante Está disponível no Youtube E como que está aí A divulgação da carreira Como que está a carreira? Graças a Deus A agenda de show lotada Carlos Graças a Deus Que bom Que bom E para contratar você? É só no telefone 44 9 9702 83 21 Pode seguir também Nas redes sociais Arroba Luana Angelo Luana Então por favor Cante a música Só lembrando Carlos Que hoje Eu também estarei Na paróquia Santo Curadar Na noite do pastel Junto com o grupo Musical Tony Verones Ah você vai cantar lá Vou cantar lá também Que bacana Que bacana Junto com o padre Claudemir Isso aí Junto com o padre Qual você vai cantar Vou cantar Pinga com o limão Para vocês Pinga com o limão Nessa sexta-feira Vamos lá Tô aqui de volta Tô na porta do bar Pensando em você Eu vou ter que beber Pra essa dor passar E quanto mais bebo Pra esquecer É aí que eu lembro mais Pega o telefone Ligo pra você A outra me atende O que é que eu vou fazer Bebo mais um copo Pra amortecer Ai que saudade de te ver Garçom Traz a garrafa E aumenta esse som Taca mais bebida No meu coração Vivo na sofrência A solução É só pinga Com limão Garçom Traz a garrafa E aumenta esse som Taca mais bebida No meu coração Vivo na sofrência A solução É só pinga Com limão Pega o telefone Ligo pra você A outra me atende O que é que eu vou fazer O que é que eu vou fazer É só pinga O que é que eu vou fazer